Muito bem, caro telespectador, eu estou aqui em Trindade, no estado de Goiás, muito próximo de Goiânia, e hoje eu vim aqui conhecer uma figura. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? Tô aqui, firme, pro meu berrante tocar. Essa frase é dele, Serjão Berranteiro. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme, para o meu berrante tocar. Mais um Figuraças da Internet, vamos lá, entrevistar Serjão Berranteiro. Vou te falar, essa turma de Trindade aqui, em Goiás, fica dormindo no meio da rua aí, aí é assaltado, não sabe porquê. Ô rapaz, e aí? Tudo bom? Como é que você tá, cara? Você olha de dormir, pô, meio-dia, rapaz. Tu vai roubar os cocos seus aí, se você ficar dormindo, hein? Vocês moram aqui ou estão trabalhando aqui hoje? Tipo assim, a gente mora logo na frente ali, mas a gente olha as casas aqui. São os seguranças aqui. Realmente. Você é segurança aqui há quanto tempo? Dois meses. Dois meses? Você tem uma grande experiência, né, cara? Se chegar um ladrão armado, o que você vai fazer? Aqui. O que é isso? Vai detonar uma bomba, para! Tá louco, rapaz? Tá louco, filho? Se chega um cara armado aqui, vocês estão ferrados, pô. Ó o cerrado aí, para correr. Um corre para cá, outro corre para dentro. Vocês sabem que o Serjão Berranteiro mora aqui do lado? Sei, senhor. Berrante, ele toca aqui de madrugada. No YouTube, em uma semana, tinha mais de um milhão de views. No final da matéria, tem uma surpresa para ele. O pessoal da Band vai dar uma casa para o Serjão, é isso? Vai quebrar a casa dele e construir uma nova. Vamos lá conhecer o Serjão. Parece que ele mora aqui, ó. Grande Serjão Berranteiro! Prazer, cara. Você tá bonito, hein, rapaz? É, é um prazerão estar aqui com vocês e... Para o pessoal do Pânico. Isso. E desejo um abraço para o Marcos Maracanã. O grande Serjão Berranteiro, ao vivo. Você gosta de música sertaneja? Qual música sertaneja você gosta? Vai no estilo do cowboy do sertanejo, né, como já somos de raiz. Senta no cavalo só pra levantar o rabo. Quero mandar um abraço com o meu amigo Zé Capeta Berranteiro, a quem me ensinou a tocar este instrumento. Você sabe que eu sei tocar berrante, né? É, mas esse aqui só quem toca nele é o Serjão. Só quem compartilha seus instrumentos é a si próprio. Entendi, entendi. Fiquei com medo agora, viu? E isso, Serjão? Tá bravo, Serjão? Uhum, tranquilo. Então vamos ver se o Serjão sabe tocar. Em homenagem a... Aqui não. A homenagem ao Zé Capeta Berranteiro. Vamos fazer mais outro. Mais outro, mais outro. Aê! Grande Serjão! Ih, que merda. Aquele negócio do matador de onça lá. Mata onça mesmo. Mata. Aqui tem coragem. Você mata onça mesmo? É, já matei duas. Mas hoje, graças a Deus, tô ciente que isso é um erro. Preservo a fauna, a flora. Não vou matar onça mar não. E você não tem nenhum animal de estimação aí, não? Não, até tinha vontade, mas no momento não tem como. Porque, como vocês veem, a casa tá quase caindo. Tá na situação que tá esse peão, tá precisando de ajuda. Você acha que hoje você é o cowboy mais famoso do Brasil? Não o maior, mas tô caminhando pra chegar lá. Hoje sou bem afamado, graças a Deus. Você pode me ensinar algumas coisas da fazenda? Sim. Vamos lá, Serjão. Vamos conhecer um pouquinho, um pouco da... E mostrar aqui também a situação da parede aqui, ó. Aqui, como é que tá aqui. Olha, chega aqui. Vamos chegando. Teia tudo quebrada, a parede aqui. A situação que tá essa parede aqui, ó. Gosto tá feio mesmo, hein, Serjão. Aqui fora, você sai aqui, vai pra onde? Quintal, né? É o quintal. Vamos conhecer o quintal aqui, não? Não, tá. Isso aqui é que eu durmo, ó. Você deixa uma cueca aqui, ô, Serjão? É, tá aí. Essa cueca que você usa aqui sempre, não? Não. Não precisa lavar, né? Vou cortar isso aí, porque... Vamos lá conhecer um pouco da fazenda, junto com o Serjão Berranteiro aqui no Pânico na Bande. E a situação que tá isso aqui, ó. É. Ó. O negócio tá feio mesmo, hein, Serjão? E... Olha a parede aqui, como é que tá, ó. Lá, ó. Já tá com o TT de aranha até, né? Vamos embora, Serjão. Vamos lá comigo, vamos embora. E a situação que tá isso aqui, ó. Você costuma andar muito na rua que o pessoal para você? Devido a ser um cowboy afamado, o Serjão Berranteiro é bastante conhecido, aonde eu passo? É, polícia militar, bombeiro mirim, os fãs, a maioria da rapaziada. Falou, Serjão Berranteiro matado de onça, ô, meu amigo. Isso é bacana, né? Agora o pessoal pede muito pra você imitar a onça do jeito que você imitou lá. Tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Aquilo, na verdade, é um som de uma jaguatirica, porque é uma onça errada. Um homem não dá conta de imitar. Como é que é a jaguatirica? É aquele barulho, não faço mais. Não, você fez... É, ficou lá. É a última, a última vez, então. A última. A última, só pra pânico, exclusivo. O pânico não foi. A última vez, a última. É, pra não fazer essa porcaria, ó, nunca mais. Nunca mais. Você não mata ser humano, não. Não, tá bom. Pode ir lá que é da orde. Quer tocar berrante dentro da igreja? Vou lá pedir permissão. Será que pode? Tem um pessoal rezando ali e vai pedir permissão lá na secretaria. Quero fazer uma cena agradecendo o Pai Eterno. E um toquinho de berrante pro Pai Eterno e agradecendo a simulação. Pode? Deixou, deixou. Jesus Cristo, por aqui agora está meu Pai, meu amigo, meu irmão, aplicado meu divino Pai Eterno. Amém. Vai tocar o berrante na igreja mesmo? Pode? Ele deixou, né? Deixou. Desculpe, Deus abençoe a vocês que o Pai Eterno abençoe a todos. E agora, Serjão, você vai ensinar pra gente lá na fazenda do seu amigo como é que tira a lei da vaga, como é que monta dos boi. Você fala no vídeo lá que você é muito corajoso, né? Sim, não tem cavalo brabo, não tem touro, nem mesmo do malvado que mora lá embaixo, eu não tenho medo. Nem do diabo? Não. Eu? Qual que é a sua profissão, Serjão? Corto lé e racho. Sei fazer poda. Sei tirar areia. A única coisa que eu não faço é usar droga. Beber pinga. Beber pinga é gostoso. Não, essa porcaria na minha boca eu não ponho. Que isso, rapaz? Estão com medo de você, ó. É vaca ou é boi? Isso aqui é uma bezerrada. Mas vamos correr atrás dela, vamos? Uai, deixa os bichinhos passear. O berrante eles chamam, eles confundem com boi, é isso? O berrante é o instrumento símbolo do peão de boiadeiro sertanejo que só toca na função de conduzir o gado no estradão. Esse cavalo aqui é bravo ou não? Não, é manso. Vamos ensinar a turma de casa a montar no cavalo, então? Serjão, ele tá bravo, Serjão! Serjão, cuidado, Serjão! Que isso, é o peão Serjão da casa própria. Ensina a subir nele. Cuidado, esse bicho vai te derrubar. Não vai não. Vai. Não vai não, eu sou... Não mexe não, não mexe não, não mexe não, Serjão. Tá bom, Serjão! Eu te aconselho, não vai fazer aquilo ali que o Serjão fez não, com o seu racha no chão. Que medo, cara. É, te machuca. Ele vai ensinar pra gente como tira leite da vaca. Leite da vaca. Bonitinho esse aqui. É bonitinho, olha. É fofinho, bonitinho. Olha só, isso aqui é uma beleza, isso aqui é uma obra de Deus, olha. Agora a gente vai tirar leite da vaca aqui, ó. Vamos tirar leite. Ah, não é brava! É brava, sai daí! Sai daí! Ela é brava! Cuidado, Serjão! Sai daí, Serjão! Pera aí, é brava pra caramba! Pera aí, ô, Serjão! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Sai daí, Serjão! Sai daí, Serjão! Sai daí, Serjão! Sai daí, Serjão! Cabada de homem mole! Parabéns, viu? Você corajou demais, cara. Pelo amor de Deus, parabéns. Explica pro telespectador como é que é ser tão corajoso desse jeito. Tudo, tudo. Se eu agarrar na orelha dela também, onde eu segurar, sai de perto. Eu não tenho medo de nada. Isso! Ai, meu Deus do céu, que tábua é esse? Esse peito é forte, hein? É aqui, ó. Ó! Caramba, parece uma tábua, né? Já acostumado a tomar cabeçada. Serjão, chegamos nos porcos aqui, ó. Vamos dar uma verificada aqui primeiro. Deixa eu entrar primeiro. Que eu te dou a coordenada, peraí. O porco morde. Morde. É que tem muito aqui que eu tô sentindo que se der bombeira, mete o dente, nem o pedaço sai. O tamanho daquele porco ali, ó. Pois é, não. A mordida ali, sai pedaço. Aquele ali, aquele lá e aquele ali é perigoso. Ó, tô aqui comendo, ó. Cuidado, não. Cuidado. Ai, meu Deus do céu! Rodolfo! 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 O que te passa? Rudy? Rodolfinho? Rodolfo! Tá morto? Não respira. Sim, respira. Já que tá vivo. Rodolfo! E tava dormindo. Ai, que susto. Que susto. Que susto. Vamos lá. Dá licença, Andair. Vai lá. Olha lá. Olha lá. A do Maruço. Para de falar palavrão, viu? Não, Serjão. Não, Serjão. Serjão. Qual que é o tipo desse galo aí? Estilo... Sapateiro. Estilo o quê? Sapateiro. Você inventou agora, né? É sapateiro. É verdade isso? Galo sapateiro, será? Nós aprontamos uma com o Serjão. Ele não falou que é matador de onça? Matador de onça, né? É a verdade. Vamos ver mesmo se ele é tão maluco a ponto de querer enfrentar a onça. Porque ele já enfrentou tudo hoje já. A gente tá aqui no zoológico aqui de Goiânia. E ele vai encontrar com a onça daqui a pouquinho. Tem uma surpresa aqui, ó. Olha lá quem tá ali, ó. Ó, 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 ó. Bão demais da conta. Apesar que aqui não pode entrar. Aqui é... Pode sim. Aqui é vidro. Você não quer entrar lá, não? Se tivesse jeito, era bom. Não, tem jeito. Tem uma porta ali. Você não quer entrar? Uai, vocês é que sabem. Eu não tenho medo de nada. Ah, rapaz, eu quero ver. Olha, rapaz, não jeito bom, ué. Olha a posição, como é que ela foi ficar já esperando o Serjão. Berranteiro, caçador de onça. Olha o jeito que ela tá aí, ó. De cara a cara, olha. Tem medo de você lá. Ela tá te respeitando. Ah, não tem medo é de ninguém. Vamos entrar? Vamos. Vamos mesmo? Vamos. Você entra por aqui, tá? Faz aquele raau pra ele. Pra ver se ele tem medo. Não, parei. Quando eu falo uma coisa... Mas a gente tem um replay aí. É brincadeira. Óbvio que é uma brincadeira do pânico. Óbvio que a gente não vai deixar você entrar nisso aí, porque isso é perigosíssimo. Ah, que pena. Serjão. Serjão. Peraí. Serjão já namorou? Namorar tem que ter o quê? Diálogo. É afinidade. Pra quê? Montar um vínculo com aquela pessoa. O resto da vida, né? O resto da vida. Construir de uma família. Você, então, é um homem virgem? No momento, não. Já transei. É bom. Falando desse assunto aqui, a gente tem uma surpresa. Aliás, duas surpresas pra você. Tá preparado? Tô preparado pra tudo. Você disse que queria constituir uma família? Sim. E é por isso que nós trouxemos para você hoje. Olha a surpresa que chegou pra você. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nós fomos ali dentro. Olha lá quem tá ali. Olha lá quem tá. Olha quem tá chegando. Serjão Berranteiro no meio da mulherada aqui. Aê. Serjão, você quer sentar no meio da galera? Não, eu quero ficar aqui. Quer ficar aí mesmo? Tá tímido, Serjão? Natureza de sistemático, mas é bom. Com todo respeito, são todas... Vai todo mundo. Aê. Serjão, vem comigo aqui. Vamos sentar aqui no meio, Serjão? Aqui tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu vou deixar vocês à vontade aqui. Agora o bate-papo é de vocês, tá bom? Solta a música aí, DJ. Aê. Aê. A animação da mulherada. Aê, Serjão. Aqui tá bom, sou. Você gosta de loira, morena ou ruiva? Eu adoro a loira. Sou cowboy, sou peão, sertanejo, sou do mato e não tenho medo de nada, não. Sou feliz porque estou do lado desta loira aqui. Fala, soltou do meu coração. Já gostei desse chapéu, viu? Posso colocar em mim? Esse aqui é do boiadeiro. Ah, é? O boiadeiro é sistemático. Merece um beijo agora. Sim, desde que seja aqui. Nossa, malha muito, hein? Feito de um rapaz na matuta lá do sertão. Tira tudo, hein? Tira a calma. Pedro, mais um. Ah, vamos parar com isso. A mão pode pôr lá. Pode pôr a mão aí, ó. Pode pôr? Vai, ora. Pode ver, pode passar a mão aí, ó. Ah, Lisano. É desse tamanho? É grande? Oi. É desse tamanho? O berrante é. Vamos sair, vamos sair, porque eu tenho uma surpresa pra você. Você sabe que as coisas são sempre boas, né? Quando a gente pede adeus, tem fé. Você tá passando por um problema lá na sua casa. Tá quase caindo. É com condições extremamente inabitáveis. Então eu gostaria, primeiramente, de te agradecer pela sua simpatia. Pânico, pessoal do South American Mimes, que tem uma surpresa pra você hoje aqui. A gente se uniu pra dar um presente pra você. Vem pra cá o Leandro aqui, da TV Band, aqui de Goiânia. Olha só o que que tá escrito aí. Ô, rapaz. Ô, olha aqui. Uma casa, Serjão! Você acabou de ganhar uma casa aqui do Pânico na Band, da Band Goiânia e do South American Mimes, Serjão. E eu quero mostrar pra você aqui o projeto da casa. Ela vai ficar pronta em dezembro. Olha! E essa aqui vai ser a sua nova casa, Serjão. A gente resolveu fazer um projeto de uma casa popular, mas que, ao mesmo tempo, não fosse uma casa comum. Fosse uma casa que fosse o que realmente o Serjão precisa, o que realmente ele quer. Obrigado a todos que puderam proporcionar esse momento feliz pro nosso amigo Serjão Berranteiro. E agradeço também o amigo e padrinho Zé Capeta Berranteiro, que sempre está aqui. Tá bom. E a todos. Obrigado, Serjão. Valeu, galera. Esse foi mais um Figuraças da Internet com um final feliz. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu! Vai, Serjão! Aproveita aí, Serjão! Tchau, tchau! Tchau!